Antes de a gente falar desses assuntos do Maracanã, de reforço, etc eu queria perguntar pra você, Dieguinho eu sempre falo pra você quando eu tô acompanhando algum conteúdo seu já te mando mensagem, posto no Instagram etc, eu não consegui acompanhar a entrevista do Pedrinho, até porque tô de mudança aqui em São Paulo, até te falei isso, né eu queria que você contasse como foi essa entrevista, se tem algum ponto alguns pontos em destaque que você destaca aí pra gente conversar aqui, até pra a gente conversar com o Edmundo aqui sobre essa entrevista do Pedrinho, muito importante a gente ouvi-lo muita gente falava, ah, o Pedrinho não tá falando pô, deu coletiva e foi no seu podcast agora, o pessoal não pode reclamar que ele não tá falando quer que eu resumo? Por favor não posso falar brincadeira brincadeira, sacanagem Pedrinho me deu essa ele brincou comigo ao vivo lá no programa com isso, então tô devolvendo a brincadeira aqui cara, foi uma entrevista bem legal eu acho que pra mim tá claro uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ele quando a gente foi falar da presidência até pra contextualizar um pouco pra galera o Pedrinho, se eu for fazer uma entrevista e passar a fundo a carreira dele como atleta como comunicador e agora como presidente, eu vou precisar de duas horas pra cada tema, porque dá tranquilamente pra você, se for fazer algo profundo, então assim, eu falei Pedro, eu vou tentar dentro de duas horas, dividir isso em três momentos, eu comecei pela parte de atleta mesmo, inclusive a gente falou do Edmundo em alguns momentos lá, ele contou um baixo do título de 97, e aí teve uma pergunta que eu fiz pra ele sobre inclusive, não sei se o Ed quiser comentar durante o programa aqui, porque o Julinho Pernambucano era muito colado com vocês naquele início do movimento na Sempre Vasco, e dos anos pra cá eu senti ele meio afastado, não se envolve tanto com a política do clube, apesar de gostar da política nacional, ele até comemora aniversário com o bolo do PT e tal, então assim, não é questão de política em si, é política do clube mas enfim, aí nessa resposta o Pedrinho começa a falar da política do Vasco e foi o gancho, a gente só falou praticamente disso depois pra resumir, uma pergunta que eu faço pra ele sobre o porquê da última entrevista coletiva, já que várias vezes ele falou, não posso falar eu fiz a minha leitura, passei pra ele, pedi pra ele confirmar se eu tava certo ou errado, se aquela coletiva foi realmente pra expoca, pra deixar claro, ó, a situação é essa, a relação não é boa, muita coisa que eu não posso falar, o Edmundo algumas vezes aqui na live, e faço live com vocês há um bom tempo, já via soltando algumas coisas a conta gota e tinha meio que uma relação dizia-se que pro forma a relação era boa, quando na verdade não é ela ficou fria, ela ficou distante e num podcast, o Pedrinho até contando um óculos, ele, pô, podcast é uma magia, né? A gente parece que sente mais a vontade pra falar as coisas, aí ele até falou, corrigindo podcast não, o entrevistador parabéns, você me deixou muito à vontade pra eu falar, e literalmente o Pedrinho ele se abriu, eu via como ele tava agoniado pra poder falar, ele cita que não foi ele que fez o contrato ele reclama, ele acha um absurdo ter cláusula de confidencialidade como é que o torcedor do clube, que é o maior patrimônio do clube, não pode saber o que que tá no contrato, então teve muita coisa interessante que ele falou sobre a gente começou a subir os cortes então assim, pra ser sincero, pra resumir porque a entrevista foi longa, eu vi um Pedrinho com sangue nos olhos com muita ciência e vontade daquilo que ele quer fazer, sabe o preço que ele vai ter que pagar e que ele tem a ciência também que dentro desse momento agora, onde tem os dois próximos anos que quando encerra os aportes, ou faz os ajustes que são necessários a ser feito ou depois um abraço então assim, eu acho que ele ele tá numa reta um pouco mais de colisão nesse momento, porque ele tá incomodado com o que ele tá vendo do contrato e ele até cita que assim, se a gestão anterior tinha um posicionamento mais passivo e não cobrava muitas coisas aí vocês não podem usar o modo operante da gestão anterior pra minha e ele até estranha, porque antes como comentarista, ele recebe o convite pra ser o diretor executivo ele até se oferece pra ser o técnico e não o executivo aí viria mais um porque é a posição que ele se sentiria mais confortável e aí depois que ele vira presidente os caras simplesmente se afastam dele então assim, foram as leituras que eu consegui fazer o Edmundo quiser complementar ele que tá com o grupo tá sempre junto se eu tiver alguma leitura equivocada você por favor, Edmundo me desmente aí bom, Dieguinho eu faço parte do grupo tem uma relação extremamente próxima com o Pedrinho e os demais então o meu medo é de atrapalhar o processo ao invés de ajudar que a minha intenção é de ajudar é de ver o Vasco forte competitivo por isso que eu falo muito aqui, acabo sendo repetitivo no projeto esportivo que a gente não vê né por isso talvez não conte com o que o Pedrinho tem de melhor que é a parte esportiva é é a parte de campo enfim é o contrato ele é muito mal feito é só que é existiam duas no final duas duas chapas disputando a eleição do Vasco o Pedrinho mais 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 tranquilo mais na dele mais consciente e o Levin é mais incisivo que sempre foi contra a Saaf desde desde sempre e para a nossa estranheza a a Saaf se manteve neutra né mas com um pouco pendendo um pouco para que para o lado do Pedrinho porque sabia que que o Pedrinho é um cara mais tranquilo mais passivo né mas ser tranquilo e ser passivo não é questão de ser bobo ser otário ser é omisso porque cara ninguém leva em consideração para mim é muito muito impactante isso que eu vou dizer agora ninguém leva em consideração que que a associação o Clube de Regatas Vasco da Gama é sócio de 30% escolher o Pedrinho como representante então para mim é um absurdo o Pedrinho não participar de nada né de contratações de pré-temporada enfim entre outras coisas escolher de camisa não poder representar o Vasco na Perge na CBF não sei se ele falou falou essas coisas aí na na entrevista falou eu fiz questão de renunciar como como conselheiro não aceitei a cadeira da Sapa né não aceitei o Pedrinho queria me botar eu falei Pedro vai dar merda porque eu não vou aceitar passivamente as coisas que estão sendo feitas primeiro que eu já acho covarde você entrar numa numa reunião que tem cinco de um lado e dois do outro né talvez a palavra não seja covarde mas não é justo né não é justo você sentar a mesa para decidir alguma coisa onde os votos são iguais e tem cinco de um lado e dois do outro né então assim é agora no início o Pedrinho ganhou a eleição no dia 11 de novembro numa num sábado a gente comemorou bastante ali no domingo na segunda-feira por quê pelo motivo pelo qual motivo porque dois representantes da SAP donos aí eu já não sei com que percentual mas dois representantes da SAP um alemão e um colombiano eles estavam aqui no aqui no Rio e aí marcaram a reunião de transição e a gente comemorou e a gente ficou feliz nessa primeira reunião já começou a ter problema porque é foi só falado a 777 é dona de times gigantes no mundo a 777 a 777 só falava da 777 e um dos nossos conselheiros falou mas e o Vasco e o projeto Vasco quando que o Vasco vai ser campeão e aí por questão de língua né parecia que eles ignoravam e parecia que eles ignoravam e aí um cara importante né na política aqui do Vasco que não é da Sempre Vasco que não é do lado do Pedrinho é fez assim ó pra terminar a reunião e o Pedrinho viu o mal-estar já começou ali é o Lúcio Barbosa tentou criar um canal direto com o Pedrinho é chamando o Pedrinho pra 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 pras conversas escutava atenciosamente a indicação desse daquele ou daquele outro seja diretor esportivo jogador técnico enfim falar de futebol ele ele sumia por uma semana ou dez dias e voltava dizendo que não foi aprovado e aí o Pedrinho começou a perceber que não não existia o diálogo foi quando o Pedrinho quis né primeiro primeiro eu 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 atropelei as coisas porque tudo isso se deu antes do Pedrinho tomar posse então o Pedrinho não tinha ainda legitimidade para para opa pedrinho desculpa tranquilo tamo junto Pedrinho ainda não tinha legitimidade quando o Pedrinho toma posse e vai é falar sobre todo todas essas esses problemas ele é notificado e com com possibilidade de ser multado com até um milhão de reais quer dizer o cara sai do emprego dele vai para um cargo não remunerado e eu acho que ele não falou nada né ele só expôs algumas coisas que que até aquele momento ele não concordava e aí ele foi notificado e ele se assustou você imagina porque na nossa cabeça as pessoas podem acreditar ou não na minha cabeça na cabeça do Pedrinho na cabeça do Felipe só para falar assim especificamente dos ex-atletas é é uma forma de gratidão é de de dar ao clube é tudo de retornar ao clube o nosso tempo que é o que a gente tem de mais valioso hoje é é em forma de gratidão pelo que o clube fez por mim Pedrinho conta a história dele de que o pai dele era caminhoneiro né dirigiu o caminhão do lixo lá do do Vasco eu morei em São Januário tudo que eu tenho é graças ao Vasco pela oportunidade que o Vasco me deu claro que tem é o meu esforço físico meu talento enfim mas se não fosse aquele pontapé inicial a gente não seria nada e e aí começou a o Pedrinho a se irritar é e ficar incomodado com aquilo e foi começou a consultar o jurídico para ver o que qual qual medidas poderiam ser serem tomadas é entendeu-se que nesse primeiro momento o mais importante era ler as três mil páginas do contrato e e tomar decisões lá na frente mais pra frente e aí o Pedrinho se concentrou na reforma de São Januário que pra ele ele acha que é um legado importantíssimo que o torcedor do Vasco merece e e acabou com todo é toda boa relação que existia com o representante da SAP né a gente não pode nem dizer eu as vezes fico pensando que o que o Lúcio é o menos culpado é ele é só um representante tá ali pelo salário vultuoso que ele deve ganhar e e acho que ele às vezes gostaria até de pedir é um help uma ajuda ao Pedrinho como como o jurídico faz algumas vezes acho que o Pedrinho falou isso já falou até na entrevista que eles estavam há meses e meses e meses para liberar uma verba um valor vultuoso de 4 milhões de reais e e o jurídico do Vasco né o jurídico da associação liberou em dois dias porque é são coisas que precisa ter influência precisa ter conhecimento precisa ter conhecer as leis brasileiras aí eu eu já não sei falar juridicamente a palavra correta então não vou não vou me estender mas eles estavam quatro meses para resolver o nosso jurídico resolveu em dois dias então e eu posso estender isso essa essa possibilidade de resolver N coisas na CBF na na Ferg sobre o contrato do patrocinador o Vasco tirou a Pixbet prometendo triplicar o o contrato e até agora nada sabe por quê porque eu ouvi dizer que o diretor de marketing foi foi mandado embora há um tempo e não tem ainda no Vasco nem sei se é verdade eu não sei às vezes eu fico com medo de de estar falando aqui e não e não falar com propriedade o diretor comercial Caetano Marcelino ele foi desligado de fato exatamente é me esperecei errado diretor comercial e aí eu acho cara que ninguém consegue bater bater os canteis lá na área cabecear eu não conheci ninguém pelo menos eu não vi no futebol nem o CR7 que é fenômeno fisicamente ele não consegue bater os canteis lá na área cabecear né então você precisa fazer política a gente vive num país completamente diferente de tudo de todos né é você precisa ir a Fergie é acabei de ler aqui agora uma coisa é de um São Paulino como é que é o nome dele César Filho dizendo que coincidentemente o Klaus apitou as últimas três finais do Palmeiras e o Palmeiras foi campeão nas últimas três finais do Campeonato Paulista qual a influência disso é política é pelo menos eu vou ter certeza que alguém não vai me prejudicar porque eu não vi erro grosseiro mudei de assunto mas estou no mesmo assunto não vi erro grosseiro do Klaus na final nas três finais né em que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo e reverteu o placar jogando no Allianz Parque mas a teoria da conspiração ela existe então se você puder minimizar esses esses danos melhor aí você tem que ir tem que ir quase que diariamente a Ferg a CBF a Brax que é quem vende os patrocínios a Brasília falar com 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 as autoridades enfim o Lúcio não é capaz disso eu não estou afirmando que ele é é incompetente só que ele não é unipresente ele não consegue estar ao mesmo tempo por isso precisa de ajuda e cara eu posso afirmar eu sei eu sei que as pessoas sabem disso a índole e o caráter do Pedrinho é ilibado é o cara é o cara de maior índole maior caráter que eu já conheci na vida então pode deixar ouro em pó que ele não vai mexer se não for de direito dele mas enfim aqui a gente não está julgando caráter eu estou julgando conhecimento não é usar do conhecimento do Pedrinho é de uma de uma burrice gigantesca a menos que você queira mentir para o torcedor e o Lúcio mentiu recentemente quando ele quando ele é demite o o Alexandre Matos ele diz nós fizemos 100 milhões em investimentos é verdade mas porque vendeu 190 milhões não é dinheiro novo não é investimento da SAF em jogadores então assim igual quando quando o Costa veio aqui pelo nosso time nunca mais vai ser pior do que o do Flamengo mas tem diferença de orçamento Flamengo é de orçamento é mesmo diferença de orçamento e de time é outra outra mentira é o Vasco foi vendido por 1 bilhão e 400 mentira é você vai aportar 700 milhões e vai assumir a dívida o o Bahia já pagou cerca de 70% da dívida com 1 ano de SAF o Vasco ano passado pagou 2 milhões apesar de ter pago 92 milhões a dívida do Vasco cresceu 90 milhões então do do bruto pagou 2 milhões apenas é muito pouco você nunca vai ter um orçamento gigante com esse tipo de planejamento mas enfim desculpa entrei numa seara que não que não tinha nada a ver com a pergunta que foi feita mas é um absurdo não aproveitar o conhecimento do Pedrinho que foi feita 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 que foi feita